E nós mulheres somos a metade da população mundial, mas só 30% dos profissionais de ciências naturais, como biologia, matemática, tecnologia, são mulheres. Para mudar isso, precisamos reconhecer esses esforços e dar apoio e adicionar financiamento a elas. Assim, criaremos modelos para futuras relações. Neste contexto, o Premio Marta Manucci é realmente muito importante. Com este premio, apoiamos as ciências marinhas e destacamos mulheres competentes que, assim como Maria Manucci, tem dado importantes contribuições para os oceanos e para a comunidade científica de mulheres. Obrigado. Obrigado. Obrigado.